Pega pra debaixo dele Isso, assim mesmo Olha pro Luquinha ali Olha pro Luquinha aí Olha pro Luquinha Levante Faz uma mãozinha Tá pegando aqui Tá molhando já Olha aí galera Olha aí galera Olha aí galera Olha aí galera Olha que tá coelho Olha aí galera Cuidado Biel Levanta Biel Levanta Biel Levanta Biel A gente tem um animalzinho de estimação Pra vocês aí Viu galera É manso galera Isso aqui é manso É do nosso criatório Viu galera Viu galera É muito bacana aí Nossos vídeos no Youtube aí ó E aí Gabriel não solta aí o bichinho não É pra nós criar né Cuidado bem do bichinho Ó Pra natureza né Levanta Viu galera Pra você ver galera Como nós temos bichinho Como nós temos bichinho de estimação Nem o Gabriel não tem medo do bichinho É pra nós criar galera Olha que cuidado do bichinho Não solta não Segura o bichinho rapaz Segura o bichinho aí galera Segura o bichinho Aí Solta não Segura o bichinho Viu galera Olha o bichinho Que eu peguei Que eu peguei Aê garoto Tamo junto Deus abençoe a todos Estão curtindo o nosso vídeo aí no Youtube E parabéns pra esse garoto aqui ó Dois aninhos Mas é uma criatura de Deus aí ó Pra você ver galera É muito lindo viu pessoal Chuvendo e nós com uma Um beijo de Deus aqui galera Muito lindo Coitado pra não soltar o bichinho Segura É Gabriel Galera vamos ficar todos com Deus aí Compartilhando esse vídeo o mundo inteiro aí Fiquem todos com Deus Muito obrigado Esse daqui ó Esse tem medo da Nanha viu É subindo o maninho da roça né bai É meu pequeno Eu tenho medo dele Eu tenho não Aê garoto Deus abençoe a todos galera Tá chovendo Fica mais um pouco Esse febradinho aqui Pra vocês verem E vamos já soltar o bichinho aí Pra que ele possa fazer uma produção E ter frutos E vamos botar na mata Porque esse caba aqui ó É do bom Não tem uma criança que tenha medo de nada Viu galera Solta o bichinho Epa solta o bichinho Aê garoto Deixa ele Deixa ele Deixa ele O bichinho A pai não solta o febra não Segura Ele levante Ele levante Ele levante Viu galera Vou ter de barriga pra cima Compartilhar nosso vídeo aqui Assim ó Tem de barriga pra cima Que ele não escapa